Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra falar da parte burocrática dos veículos. Então, dos meus veículos mais antigos, eu sempre faço um registro deles, uma pastinha. Essa aqui é uma pasta azul, que é da minha CG bolinha, minha CG azul. Então aqui documento, CG 125, 80 bolinha. Então eu tenho pros outros também. Isso principalmente pros mais antigos. Os mais novos, tipo, a moto que eu comprei, a Crosser, não precisa no momento, porque a documentação dela acaba sendo manual, com as revisões de fábrica, carimbado ali, tudo certinho. Mas um veículo no 80, quando você vai vender pra alguém, como é que você comprova que foi feito algum tipo de manutenção, de revisão, aquilo que você está falando? Então, eu faço na minha pastinha aqui. Então eu tenho uma pasta de catálogo como essa, eu compro pros carros. No caso da bolinha, eu comprei azul. Uma das coisas que eu coloco aqui, no caso da moto, é o decalque do chassi. Compromete quietinho, você consegue decalcar o chassi também, fazer o decalque do chassi, até com o papel daqueles de nota que sai do cartão, aqueles impressos. Aqui eu coloquei uma etiquetinha que você cola lá no chassi e decalca com lápis. Isso eu fiz até antes de levar a moto pra vistoria, pra ver se estava certinho, precisava limpar alguma coisa. Então os veículos mais antigos, geralmente tem um número lá meio comprometido aqui. Vamos te olhar ali. Tá vendo? CG 125. O chassi da CG sempre vem assim. É antiga, né? E essas letras, esses números, eles mudam com relação ao ano. Por exemplo, do 82 já é diferente o número, tá? O padrão do número. Então, quando tem algum problema, o perito sabe ter um catálogo lá pra ele consultar. Aqui, o primeiro documento que eu coloco agora é o CRV de transferência, que agora ficou assim. Então, eu cobri o número aqui porque o mais importante, se você olhar isso aqui, é igual pra todo mundo, né? O mais importante hoje neles é o número de segurança do CRV que já existia naquele outro, no verdinho, tá? Agora você vai vender você precisa disso aqui. Na verdade, hoje você não tem nenhum documento que mostre, que comprove a sua propriedade do veículo, né? Só anota a fiscal de fábrica se você comprar. Esse documento aqui, na verdade, o que importa é o número e o registro que tá lá no DETRAN. Quem é o dono é quem tá lá no DETRAN, né? Mesmo se você perder isso aqui, você vai lá, pede uma segunda via, você consegue com outro número comprovando que você é você. Se o veículo lá não tá no seu nome, aí já era, né? Você não consegue porque você não tem mais aquele papel. Antigamente você não tinha transferido o veículo, mas você tinha o papel, tinha aquilo assinado. Hoje isso não existe mais, pelo menos para os veículos que foram transferidos a partir desse ano. Então, o primeiro que eu coloco é ele. Depois aqui, nesse caso aqui, é o meu é o documento que a gente andava com ele, né? O CRLV da moto. Como ela ficou parada há muito tempo, esse aqui é o último dela. 2004. Foi o último. A minha unha é bem suja. O último licenciamento. Eu tava mexendo no carro agora. O último licenciamento da moto, depois ela ficou parada, né? Então, eu guardei aqui. Guardo também os documentos de transferência, né? Que a gente faz lá os boletos pagos. Aqui uma cópia da transferência daquele documento. Eu tiro uma xerox e deixo guardado, né? Aquilo que você fica no detrango quando faz a transferência. Esse documento eu já tinha mostrado acho que num outro vídeo que é o registro do número do motor. Veículo antigo você tem que fazer isso. Esse é um laudo. Um laudo feito naquelas empresas especializadas. Esse aqui acho que é aquela olho no carro que eu fiz antes de comprar a moto. Geralmente, quando o veículo é usado eu faço essa verificação para ver se está tudo certinho. Antigamente, eu fazia, galera, por um motivo bem mais simples que não tem hoje. Antigamente, não tinha como você ver no documento o número do motor. Então, você tinha que consultar num despachante ou numa empresa como essa para quando você fosse examinar o carro com mais cuidado você poder olhar a numeração do motor ali. Aqui também consta se tem recalls, se tem dívida. Isso é bem interessante. Dívida, no caso do estado do Rio, você pode olhar também no site do Bradesco, lá com renovando o carro ou da moto. E aqui, as notas de tudo que eu compro para o carro ou para a moto, no caso daqui da moto, eu coloco aqui. Então, aqui tem, por exemplo, interruptor de freio traseiro CG125, CGML Turuna 125 é código original. Comprei R$89,00 na época e eu coloco aqui em cima a quilometragem que eu troquei. Tem vários aqui com a mesma quilometragem porque eu comprei a moto e parei ela para poder fazer a reforma. Não foi uma declaração, mas uma reforma. Então, vários tem esse mesmo quilometragem. 59, 273. Hoje, ela está com 59, 999, quase virando 60. Então, aí, eu coloco as notas aqui. Esse aqui é mercado livre. Alguns não vêm com nota, vêm com essa declaração de conteúdo. Para registro, eu coloco aquele. E outros, eu coloco aqui. Bobina e ignição. Outra declaração aqui também. Deixa eu ver o que é isso. Lente e pisca. Vela. Retrovisor. Então, eu vou colocando eles aqui. Eu nem somo agora para poder não assustar com o valor que casta, né? Porque se você somar, aí você chora. Ou se a tua esposa ver também, aí você vai ter problema. Então, aqui, comprado direto na Honda. Fica isso aqui. batente do cavalete original, pequenininho, aquele batente de borracha, né? Quanto foi? R$19,90. A borrachinha preta do cavalete pequenininho. Mangueira do tubo, frito de ar, olho de gato. Então, toda a documentação eu guardo aqui. Aqueles que têm nota impressa também colocam, né? Para quê? Para quando você for vender e a pessoa perguntar o que você fez, você conseguir mostrar o que você fez, né? Então, não vale tanto trabalho sem você guardar suas notinhas e para você acompanhar a manutenção também. Então, essa é uma forma de você registrar e ter lá um histórico do veículo. Documentação, foto, obviamente, hoje em dia é mais fácil você ter foto do que antigamente, né? O vendedor também mostrou fotos, por exemplo, quando ele pegou a moto. Então, eu tenho foto desse processo guardado, né? Tenho as minhas fotos também. Isso tudo ajuda a pessoa que está comprando uma moto ou um carro e está em dúvida dele ter informações. Porque tem gente que fala, não, eu troquei óleo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não tem nota, não tem nada, é só a palavra da pessoa, né? Então, carro usado já é uma coisa complicada, né? Ah, eu vou te levar lá no meu mecânico para olhar, para ele falar para você. Pô, eu vou te levar no mecânico do cara, né? Nem todo mundo deixa você pegar o veículo, a moto e levar no seu mecânico. Nem sempre você tem o mecânico de confiança, é uma coisa difícil de ter também hoje em dia, né? Muita gente muda, trabalha e leva cada dia no mecânico, enfim. Por mais que você entenda de carro ou de moto, é complicado. Sempre vai ter um fator surpresa envolvido aí. Então, você tendo a documentação, você sabe pelo menos que foi trocado, né? Ah, a pessoa pode forjar isso tudo aqui? Pode, a pessoa pode forjar tudo hoje em dia, né? Mas, é mais complicado, né? Enfim, vai dar mais trabalho para ele fazer isso, assim, mais fácil ele simplesmente falar que fez, né? Então, aqui eu tenho até o cromo, que eu fiz uma cromagem na moto, em algumas peças, tem ali a empresa de cromo. Então, fica registrado aqui o que foi feito, né? Com nota, enfim. Então, valoriza, ao meu ver. Se eu for comprar um veículo, a pessoa conseguir me mostrar o que fez, né? Para mim, esse veículo tem mais valor. Ainda, no Brasil, ainda é difícil ainda, né? E algumas pessoas valorizarem o histórico de um veículo, valorizar a procedência de um veículo, né? As pessoas, às vezes, olham um veículo anunciado, né? Um determinado carro anunciado por 20 mil, e o outro veículo é anunciado por 17 mil. Ah, ele quer forçar o cara de 20 a vender por 17, porque o outro é 17. Mas o de 20, mostra lá que trocou o pneu, que fez a troca de óleo, e o de 17 não mostra nada. Então, você não sabe se o cara está rodando com aquele carro a 20 mil, a 30 mil quilômetros sem trocar óleo, né? Então, eu já peguei veículos de 20 mil quilômetros, de amigos que levaram para eu ver, né? Trouxeram óleo para mim. Eu fui olhar o veículo do carro com 22 mil quilômetros, quando eu fui olhar o óleo, eu juro que aquele carro nunca trocou o óleo. A pessoa comprou o carro e rodava com o carro sem trocar o óleo. O óleo estava totalmente podre, não tinha jeito, né? E deu um trabalho para limpar o carro. Então, você ter a documentação do que foi feito, né? E aquilo que você espera, né? Por exemplo, troca de óleo, né? Documentação da troca de óleo, se você mostrar que foi feita a troca de óleo, se o cara fez uma revisão de turbina em um carro, por exemplo, no turbo. Poxa, foi feito aquele trabalho ali, troca de bateria. Isso tudo é importante para serviços de alinhamento, balanceamento, né? Tudo é importante para dar um histórico do veículo. A parte mais importante é a documentação, né? O carro pode estar perfeito, mas se ele está em documentação com problema, você não tem como o que fazer com ele, né? Então, a documentação, a transferência é o ponto mais importante. Todo mundo, eu tenho certeza, que fica mais feliz e aliviado quando compra um carro e sai do detran com aquele documento no seu nome, né? Por mais simples que seja, as pessoas saem mais tranquila. Ah, está no meu nome agora. Então, quando você vai comprar, a parte de documentação é o básico, né? Ah, perdi o documento, está com um amigo, está com um colega, está com... Pô, se a pessoa não conseguiu, me desculpa aí, né? Mas se a pessoa não conseguiu transferir para o nome dele o carro, a moto, né? Já é uma situação difícil. É lógico, né? Ah, o carro está no nome do meu primo, está no nome do meu irmão, aí é outra coisa, família. Mas ela está no nome de um conhecido, de um amigo que mora em outra cidade. Aí, cara, a melhor pessoa resolver isso é te vender o carro, a moto depois, né? Senão você vai comprar um problema e o problema a gente ganha, a gente não compra, né? Então, esse tipo de documentação eu gosto de ter. Eu já recebi de alguns carros que eu comprei pessoas que tinham documentação, a pessoa não organizava, mas tinha tudo enfiado no porta-luva do carro. Eu fiquei super feliz de ter aquilo. E também, alguns carros você não tem histórico e aí é mais complicado, né? No caso dessa moto, eu particularmente gostei do histórico dela quando eu fui comprar porque ela ficou desde 99 com o mesmo dono, e aí não é aquela conversa, né? Você consegue ver isso. Deixa eu ver se tem aqui. Você consegue ver isso aqui, olha lá. Na data do CRV dele, né? CRV, esse documento que eu recebi de transferência, olha lá. 14 do 10 de 1999. Essa data também tinha na placa da moto, né? Na placa da moto e cadastrado lá. Então, olha que coisa legal, né? Eu tenho aqui uma pessoa que ficou com o veículo desde 1999, né? E até agora em 2021, quando eu comprei. Então, isso é um tipo de histórico. Eu sei que tem o mesmo dono durante todo esse período, né? Então, pra mim foi uma coisa interessante, pulou de dono, a pessoa que ela falar, a palavra dela vale mais, né? Por mais que você confie no comprador, no vendedor, desculpe, se o vendedor não era dono do carro ou comprou o carro há dois anos, como é que você vai saber o que foi feito antes, né? Se o carro bateu, capotou, virou pedaço, montaram de novo, enfim. Então, é uma documentação que eu gosto de ter, né? Dos veículos, eu tenho uma pra cada veículo que eu tenho. até alguns veículos, quando eu vendo, eu faço, né? Vai pra pessoa, a pessoa leva, eu mostro, e acho que isso deve ser valorizado, né? Valorizado na seguinte forma, quando você for comprar, valoriza quem tem, né? E quando você for vender, também você deve valorizar pra passar isso pra pessoa, olha, tá levando isso aqui pra você ter o seu registro de manutenção, do que seja lá o que foi feito no seu bem. Então, é uma forma de valorizar do que simplesmente dar o papel lá, perder o manual, perder tudo, né? Enfim. Acho que isso afeta, sim, o valor do bem. Galera, foi um vídeo bem burocrático, mas é uma coisa importante, acho que, de se falar, né? Grande abraço pra vocês. Então, aí, quem tiver dúvida, interesse, enfim, bota aí a sua mensagem. Se você faz isso também, se você acha que é besteira, que não vale a pena, né? Grande abraço. Tchau. Tchau.